Música A contra-ataque, pode matar o jogo, são dois contra um, na frente, preparou, vai chutar, tá lá, gol, pra matar o jogo, é gol do Concórdia, é gol do Galo do E. O cara do cartão amarelo, o David inclusive, que é um belo desafogo da Aparecidense nos dois times, opa, Rafa Marcos, a chegada da Aparecidense, Rafael Luzi fora, pode chutar, driblou, naquela do gol, 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 saída errada no CSA, o controle com dificuldades do Juan, aceleração do Rafa Marcos, levantou a cabeça e aí, deu tapa, ele driblou. E 20, lá vai o Matheus Leal. Na esquerda, cruzamento, na grande área da Alberson, falhou, para fora, incrível. Segundo da Aparecidense, vamos ver de novo com calma agora, olha o cruzamento que veio da esquerda, cadê o goleiro? Passou, a bola vai entrando, vai entrando, não entra Alex Henrique. Pelo meio, busca Naldo, outra vez Rafael Luzi na direita, tem o David, o lateral passando, a combinação do Rafael Luzi ali na direita, procurando o Rafa Marcos, tem espaço para avançar. Lá vem o Rafa Marcos, acelerando, procurando o cruzamento, um chute para o gol, a bola chegou a bater na trave. Que isso, veio lá de fora, um chute cruzado. Veja aí, ó, numa posição onde se cruza. Vem se dá um chuteiro na ligação do campo de ataque, a bola chega até o Alex Henrique, acelerando o pé na direita para o Rafa Marcos, deixou o Foster para trás, cruzamento na grande área. Ronaldo, bola passou pelo Rafael Luzi, movimentação lá do Rafa Marcos, é com ele, falta. Chegou e chegou firme o Rafael Foster. Rafael Luzi, agora foi desarmado, recupera em rápido o Thomas Bastos, apertado o Foster, errou. E pé em pé para a equipe da Aparecidência, Rafael Luzi, toca mais à frente, se arma a equipe da Aparecidência agora pelo setor de meio campo e consegue o avanço. Falta em cima do Rafa Marcos. Tocidade, colocou na frente, tocou, toques rápidos e envolventes da equipe do Operário. Aí o narrador deu uma elogiada e o erro acontece. A Aparecidência retoma. Geralmente é assim. A gente vai dar bala nos pés. Arthur Neves, pedalou, levou para o fundo, tenta o cruzamento, desvia e é escanteio. Vidi avançou, fica sem espaço, devolve no Rafa Marcos, segura. Sai jogando pelo lado esquerdo, Arthur Neves vacilou, retoma a Aparecidência e vem para cima o Rafa Marcos, tentou a batida, explodiu na marcação. Perde, pressiona, recupera o Rafa Marcos, ele bate. Vidi com o Rodrigues. Tenta sair da zona de sufoco mesmo a Aparecidência nesse momento. Rafa Marcos, toca com o Davi pela direita. Rafa recebeu contra dois. Fica com a jogada individual, cai e agora é fácil. E a Aparecidência tenta produzir agora no contra-golpe. No gol, o Rodriguinho. Trouxe para dentro, fez o cruzamento, o domínio do João Silva, não houve domínio, né? A falta. A cidade de Concórdia hoje. E vem o Concórdia para o ataque, pelo lado direito. O ataque pode ser bom. Cruzamento para dever. E a equipe do Brusque, para você, a boa chegada do Concórdia ali pelo lado direito, ó. Fez a primeira bola, enfiada para o Lucas Batatinha. Ele tenta a jogada e insiste o Concórdia, vem para o ataque. É falta! E é falta perigosa! E é falta perigosa! É falta perigosa! Desarada bonita, jogada bonita, cruzamento, rasteiro, chute para a volta. Foi bonita ali pelo lado direito, ó. Rabiscante o cruzamento. Batatinha pegou mal. Um das dezenas de contratações do Concórdia na temporada. Acontece a bola na área, o Concórdia no segundo palco! Quase! Quase pintou o primeiro gol. Na cabeçada do Rafa Marcos. Você revir. Bola no segundo palco. O Rafa Marcos subiu de cabeça. Cavadinha. Chegada ali do Pedoca. Roubada de bola do Concórdia que sai para o ataque em velocidade. Vem o Concórdia, Rafa Marcos. Olhou para um lado, olhou para o outro. Demorou para tomar a decisão. Ainda assim, vem o Concórdia! O chute natal e o rebote abatida para fora! Quase uma cobrança de bola. É, isso mesmo. O Concórdia, Rafa Marcos para fazer! Incrível! Hudson com o pé! Salvo, Juventus! Olha a defesa do Hudson, Júnior. O que é isso? Cezinha, faz o facão ali o Rafa. Recebe na área. Se jogou contra o Reinaldo. 23, já passamos de metade do segundo tempo. Olha o Concórdia aí! Rafa puxado! É falta para o Concórdia! Voltou só agora o time do Juventus, hein? Olha o Bruno aí. Vem lá de trás o Rafa Marcos. O cruzamento do Robinson! Tem cruzamento do Bruno Santos lá para a grande área. Subiu o Robinson, subiu o Rafa! O goleiro fora! Todo torto e esbofilhado o goleiro. Olha lá! Vixe! Oh, meu Deus! Lá vou eu! 1 a 1! Que é isso? Que é isso, Elcio Mendonça! Que golaço! O Concórdia já chega para o campo de ataque. Lucas Batatinha já faz inversão de jogada lá pelo lado direito. Vai chegando. O Teoli Team tem 18 títulos. Catarinenses no Figueirense, né? Olha o Concórdia chegando! Chutou no canto! Espalma! Rafa Marcos! Olha de novo o lançamento para ele aí! Entre os zagueiros, pé direito! Foi lá com a pontinha dos dedos. Caraclico! Vem com o Carlos Renato. Já mandou cruzamento. Bola para a área. Bola de cabeça para trás. Dois empates no 0 a 0. Tocada pelo... Chega a recuperação do Concórdia. Agora vem o Concórdia com o Rafa Marcos. Um pouco mais de espaço. Agora sim aproxima a marcação. Já faz o passe. Carlos Renato na área. Tirou o William Santos de lá. Vai sobrando mais uma vez para o Concórdia. Rafa Marcos. E aí tem falta. Oliveira tocou de primeira. Já abre o jogo aqui com o Rafa Marcos. Zona bola, gasta o tempo, faz o giro, começa mais atrás. Se apresenta de novo o Rafa Marcos. Lucas Batatinha. Já joga essa bola ali. Camisa 10. Paulada de... Com problemas financeiros na década de 80. O Jack incomodava muito o chute. O chute agora do... Pedido usando o braço. Felipe Manuel ganhou de todo mundo. Tocou na direita. Que bom passe, hein? Na velocidade. Um drible da vaca aí acontecendo. Mas a falta em cima do Rafa. Ah, meu Deus. É fácil entrar. Cantão amarelo muito bem aplicado pelo Arco. Continua fácil entrar na defesa do Havaí. Tá aí, eu cheguei até nozado. Em cima do Lipe. Rafa Marcos. Pra grande área. A bola passou aqui pelo frente. A bola passou aqui pelo lado. Concordia. Jogada pela esquerda. Olha o cruzamento. Segundo pau. A bola passa. O Rafa Marcos fechou. Não conseguiu escolar. Abriu aqui. Aqui na direita. Rafa Marcos. Ó, já entortou. Rolou no meio. Vem. Michael Assis. Tentou um tap. Errou. Entrando o time. Treinado, hein? Outra vez a bola explodiu. O com... Vamos saber se lança ele. Bola esticada. Chegou. Cruzamento. Tem desvio. Esse canto. Botou na frente o Ares. Estica. A bola vem na ponta. Trabalhou ali pro cruzamento. Na área. No gole. Cabeça. Fraquinho. Aí passe errado. O Ares cortou. Cruzamento por baixo. Desquedó. Fintou três. O Alessandro. Fintou o quarto. Vem pela linha de fundo. Checa o Rafa Marcos. Camisa no Viro 6. Como já tinha informado o Fabrício Bosi. A única... A devolução nele. De acréscimo. Vamos aos quarenta e oito. Rafa Marcos. O passe rasteira. Ela vai sobrar.